Olá, queridos, e aqui estamos nós para fazer a questão sobre a qual eu falei, o assunto gêneros literários. Vamos lá! Enem, gênero dramático, é aquele em que o artista usa como intermediária entre si e o público a representação. A palavra vem do grego drau, fazer, e quer dizer ação. A peça teatral é, pois, uma composição literária destinada à apresentação por atores em um palco, atuando e dialogando entre si. O texto dramático é complementado pela atuação dos atores no espetáculo teatral e possui uma estrutura específica, caracterizada, um, pela presença de personagens que devem estar ligados com lógica uns aos outros e a ação. 2. Pela ação dramática, trama, enredo, que é o conjunto de atos dramáticos, maneiras de ser e de agir das personagens, encadeadas à unidade do efeito e, segundo, uma ordem composta de exposição, conflito, complicação, clímax e desfecho. 3. Pela situação ou ambiente, que é o conjunto de circunstâncias físicas, sociais e espirituais em que se situa a ação. 4. Pelo tema, ou seja, a ideia que o autor, o dramaturgo, deseja expor ou sua interpretação real por meio da representação. Então, aí do Afrânio Coutinho, um texto que o Enem selecionou para a sua questão. Vamos lá. Considerando o texto e analisando os elementos que constituem um espetáculo teatral, conclui-se que B. A criação do espetáculo teatral apresenta-se como um fenômeno de ordem individual, pois não é possível sua concepção de forma coletiva. Claro que é errado, não é, gente? Não é possível a concepção do teatro de forma coletiva? Muito pelo contrário. O que mais nós fazemos no teatro é trabalhar a coletividade. Não pode. B. O cenário onde se desenrola a ação cênica é concebido e construído pelo cenógrafo de modo autônomo e independente do tema da peça e do trabalho interpretativo dos atores. Aqui, gente. Claro que não. Como é que eu vou construir um cenário para o desenvolvimento da ação cênica não levando em consideração o tema da peça e o trabalho interpretativo dos atores? Essa também está errada. C. O texto cênico pode originar-se dos mais variados gêneros textuais, como contos, lendas, romances, poesias, crônicas, notícias, imagens e fragmentos textuais, entre outros. Esta já está correta. Por quê? C. Porque eu posso criar um texto de teatro a partir de um conto, a partir de um romance, a partir de uma imagem, a partir de uma lenda, a partir de uma notícia, de uma imagem. Qualquer tipo de texto pode originar uma peça de teatro. Então, essa C é corretíssima. D. O corpo do ator na cena tem pouca importância na comunicação teatral, visto que o mais importante é a expressão verbal, base da comunicação cênica em toda a trajetória do teatro até os dias atuais. Queridos, aqui comigo. Há um livro chamado Corpo Fala. Muito bacana. Eu recomendo. Muitas vezes o corpo diz mais do que as palavras. Muitas vezes. Então, o corpo é fundamental. Aqui está dizendo que o corpo do ator na cena tem pouca importância? Falso. É. A iluminação e o som de um espetáculo cênico independem do processo de produção e recepção do espetáculo teatral, já que se trata de linguagens artísticas diferentes, agregadas posteriormente à cena teatral. Gente, outra besteira, né? A iluminação e o som também não têm muita importância? Falso. Tudo no teatro contribui para que o espetáculo funcione. A iluminação, o corpo, tudo, o cenário, tudo. Então, é a letra C. Ok? Então, queridos, um grande abraço. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.